Alô minha vaqueirama de sertânia, custódia, arco verde, bem-vindos em toda a região Nosso amigo Danilo e família, convido a todos vocês para participar da terceira grande pega de boi no mato Será realizado no dia 4 de junho, no sítio Feliciano, Pitombeira, Sertânia E vocês estão todos convidados Lá serão 10 bois de 300 e 2 bois de 500 para a vaqueira vai pegar Eu forrói com o Zé Filhozinho, tem um boiadeiro e robinho vaqueiro Vocês não podem perder, vamos lá vaqueirama Eu sou o raqueiro natural do meu sertão Minha paixão sempre foi cantar toando Em meu cavalo eu aprendi ser vaqueiro E a pega boi ligeiro dentro da mata fechada Bom dia minha vaqueirana de sertânia, de arco verde, região Passando aqui para convidar todos vocês que dia 4 No sítio Pitombeira, ali no município de sertânia É o sítio Feliciano Tem a grande pega de boi, nosso amigo Danilo E em nome da comissão agandizadora Danilo e família O show fica por conta de Ronaldo Vaqueiro, Zé Filho e Luizinho E Tião Boiadeiro, dia 4 de junho Essa grande festa, você está todo mundo convidado Para vir curtir esse forró maravilhoso com essa rapaziada topada Sucesso Nasci e passei vaqueiro, vou morrer vaqueiro Amar a vida de gado é minha devoção Ver o meu campo zelado é meu passo primeiro Quer ser um bom vaqueiro, amar a propção Bom vaqueirama, sela seu cavalo Prepara seu gibal que dia 4 de junho tem pega de boi No sítio Pitombeira, ali no Feliciano A organização do nosso amigo Danilo e família Alô, sertânia Prepara que estamos chegando com força, Danilo Agradeço a presença de todo o vaqueirama e o público em geral Valeu, um abraço do raqueiro Alô, minha rapaziada de sertânia região O raqueiro está passando aqui para fazer mais um convite a todos vocês Para no dia 4 de junho, agora Terceira pega de boi no mato no sítio Feliciano Na Pitombeira, viu Essa festa fica na organização do nosso amigo Danilo e família Quero avisar também que a gente tem o apoio de Ivan Amorim E nosso amigo Daniel E ainda mais patrocinadores Inscrição para vaqueiro é R$ 80,00 Camisa branca R$ 30,00, mulher não paga, viu É isso aí, a gente tem 10 boi de R$ 300,00 Com mais de R$ 2,500, viu Forrozão com Zé Filho, Luizinho, Ronaldo vaqueiro E Tião Boiadeiro aqui na voz É isso aí meu vaqueiro E lá vai ser mais ou menos assim Ei, salgadinho Boi ré e mandingueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Essa aí rapaziada Junta tua turma e vem embora Que a gente se encontra lá É show papai Ei, 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 ei Opa, eu faço um pedido Do cavalo aumenta o zelo E dê quatro banhos por dia